Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã E agora, a música do número 1. Diz for me, diz for me, diz for me, oh. I've never seen anything. Don't deny, Dance Monkey. A sete melhorias. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin toast.